Recentemente, Zac Brown, o CEO da McLaren, deu uma declaração sobre a importância de Max Verstappen no atual campeonato da Fórmula 1. Realmente, Verstappen tem sido hegemônico. De 12 corridas, ganhou 10. As últimas 8, em sequência. E em cima desses fatos, Zac Brown disse que se não fosse por Verstappen, se em vez de Verstappen e a Red Bull tivesse dois Sérgio Pérez, o campeonato estaria muito mais embolado. De certa forma, ele pôs em questão o valor do RB19, o carro atual da Red Bull, nesse contexto. No final, o que vale mais? O ótimo trabalho de Max Verstappen como piloto ou a importância do ótimo trabalho do Adrian Newey como projetista do carro atual da Red Bull, esse RB19? É isso que nós vamos ver agora. Com base nisso, eu fiz uma pesquisa eliminando o Max Verstappen Verstappen desse campeonato. Como seria a situação? A pesquisa tem seis parâmetros. Polo Positions, vitórias, pódios, sprint races, melhores voltas e pontuação. Algumas contam pontos para o campeonato, outras não, mas não deixam de ser válidas para medir a importância de um e de outro, do piloto e do carro. Começando pela ordem natural de uma corrida, vamos para as Polo Positions. No momento, está aí a situação. Verstappen tem sete Polo Positions, Sérgio Pérez tem duas, Charles Leclerc tem duas, Hamilton tem uma. Isso nos limitando aos principais pilotos desse ano. Sem o Verstappen, o Pérez herdaria um Polo Positions, que é exatamente a primeira do ano. O Bahrein iria para três Polo Positions. O Leclerc herdaria a da Alcha, também ficaria com três Polo Positions. O Alonso herdaria a de Mônaco e a do Canadá, duas Polo Positions. E o Hamilton ficaria com a única que ele tem realmente, que é a da Hungria. Lembrando que aí, quando há um empate, eu usei o mesmo critério que a FIA usa como desempate. Quem fez mais cedo leva a primazia. Então, como o Pérez fez suas Polo Positions antes do Leclerc, ele fica com o primeiro lugar. Mas isso mostra que, em termos de classificação, a Red Bull ainda é a mais forte junto com a Ferrari. Mas, lógico que o Verstappen aí faria uma falta grande para a Red Bull. O segundo critério é o de vitórias. Esse, sim, dá para sentir claramente o peso do Max Verstappen. O Verstappen tem dez vitórias e o Sérgio Pérez tem duas. Sem o Verstappen, o Pérez herdaria mais três e iria para cinco vitórias. Os outros quatro pilotos que não venceram esse ano seriam o Hamilton com duas, Alonso com duas, Norris com duas e o Leclerc com uma. Isso mostra claramente a importância do Verstappen no ano da Red Bull. Mas, sem ele, a Red Bull, o RB19, ainda seria o carro com o maior número de vitórias. O quesito seguinte é das sprint races. Nesse caso, o Max Verstappen tem duas vitórias e o Sérgio Pérez uma. Tirando o Sérgio Pérez, o Pérez herdaria mais uma vitória, ficaria com duas e apareceria com uma vitória o excelente e estreante Oscar Piastri. O quesito seguinte é o de pódio. Mais uma vez, Max Verstappen, hegemônico, ele tem doze pódios. Ou seja, ele subiu ao pódio em todas as etapas desse ano. A seguir vem Sérgio Pérez com sete, Fernando Alonso com seis, Lewis Hamilton com quatro, Charles Leclerc com três e Lando Norris com dois. Tirando o Silverstappen, o Pérez herda um pódio e vai para oito. O Alonso passa de seis para sete. O Hamilton ganha três, vai de quatro para sete. O Leclerc ganha um, de três para quatro. O Norris ganha dois, vai de dois para quatro. E o Russell, que tem um só, vai para três. Continua, mais uma vez, a vantagem enorme do carro da Red Bull. Mais um quesito, e esse também vale pontos, é o de melhores voltas de cada corrida. No momento, mais uma vez, o Verstappen liderando com seis voltas mais rápidas. A seguir vem o Pérez e o terceiro colocado é o Hamilton com duas vitórias. Lembrando, mais uma vez, o Pérez é o segundo porque ele fez a sua melhor volta, a sua primeira melhor volta, antes do Hamilton. Tirando-se aí o Verstappen, o Pérez ganha três voltas mais rápidas. Ele iria para cinco, passa de dois para cinco. O Hamilton manteria as suas duas. E o Alonso e o Leclerc, cada um ficaria com uma volta mais rápida. Resultado, o Red Bull, de novo, ganhando essa disputa. E o último quesito é a pontuação. Quantos pontos teria cada piloto no campeonato? Mais uma vez, Verstappen reina absoluto. Primeiro colocado com 314 pontos, 125 a mais do que tem o Sérgio Pérez, o segundo colocado com 189. Em terceiro aparece Fernando Alonso com 149, um ponto a mais que o Lewis Hamilton com 148. E um pouco já fora da luta, o Charles Leclerc com 99. Tirando-se o Verstappen na nossa simulação, o Pérez sobe de 189 para 228. Ele ganha 39 pontos. O Fernando Alonso subiria para 190. O Lewis Hamilton iria para 187 e o Charles Leclerc para 128. Mais uma vez, o Pérez liderando essa simulação sem Verstappen. E mais uma vez, se vê com clareza a Red Bull à frente. Portanto, o carro da Red Bull é realmente um fator extremamente importante. Sem querer tirar nada do brilhantismo de Max Verstappen, sem dúvida um dos melhores pilotos de todos os tempos, a Red Bull precisa mais do RB19 do que do piloto holandês. Isso se prova pelos resultados que ela teria sem a presença de Max Verstappen, mas contando com o RB19. A prova disso é que um piloto bom, mas apenas bom, como o Sérgio Pérez, se impôs nesses quesitos a outros adversários brilhantes, como o Fernando Alonso, como o Lewis Hamilton e até como o Charles Leclerc. Todos eles individualmente superiores a Sérgio Pérez, mas que guiam carros nitidamente inferiores ao RB19. Você concorda com isso? Se você concorda ou não, explique, dê sua opinião e seus motivos nos comentários. A gente se vê na próxima semana, a semana de Zangvo, o Grande Prêmio da Holanda.